Olá gatinhas e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca E se você já gostou desse vídeo, já deixa aquele curtir maravilhoso, maravilhoso Deixa aquele comentário, conta muito Se você não é inscrito, já aproveita e se inscreva, deixa aquele like maravilhoso Aproveita e acessa aí no YouTube o meu canal secundário Lá eu danço fã, que tem bastante conteúdo legal Vocês não vão se arrepender, o meu canal secundário é Carol Boneca Oficial Isso mesmo, lá eu tô de vestidinho branco, Carol Boneca Oficial Tá bom gatinhas e gatinhas? Obrigada pela atenção de todo mundo, a cada seguidor que tá aí me acompanhando desde o começo do canal Um beijo e vamos pra mais um tema de hoje Vou dar aquele... Vou mostrar a minha make pra vocês, tá? O tema de hoje é não se cale mulher O que quer dizer isso, gente? Vamos pra esse tema que eu vou explicar Fica aí até o final desse vídeo, tá? Que eu vou dar aquele desfile maravilhoso E vou falar desse tema que é bem discutido aí na sociedade, tá bom? Um beijo e vamos que vamos Só um minutinho, vou colocar a câmera aqui Pra conversar um pouco com vocês, tá? Não se cale mulher Por que eu resolvi fazer esse tema, gente? Porque tem muitas mulheres que... Ai, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tem muitas mulheres aí que se calam Perante sua família Seus amigos E isso contribui pra que elas se fraqueçam Porque, gente, o mundo hoje em dia Ele tem algumas pessoas que não pensam muito em... Como se diz, gente? Não pensam muito na capacidade que uma mulher tem Pra trabalhar fora Que ela também tem força Tem força de vontade Ela também tem força Não é a mesma que o homem Porque o homem foi criado Foi, tipo, feito pra uma coisa E a mulher foi feita Pra... Pra outra coisa Mas, tipo, a mulher tem direito também Tem direitos iguais Na verdade, o tema é direitos iguais Não se cale mulher, tá? Direitos iguais O mesmo direito que o homem tem De ir pra uma festa Com os amigos A mulher também tem Só porque ela é mulher Ela não pode Ela é isso Ela é aquilo Não Tá errado, gente Ela é mulher Mas ela também tem o mesmo direito do homem É... Ou também Um tabu aí Falado na sociedade A mulher Não pode trabalhar fora Lógico que pode Acabou isso hoje em dia, né? É... A mulher hoje em dia Ela tem a... A renda dela Ela pode ter a renda dela Ela pode sim Trabalhar fora, né? E não... Se... Às vezes não Já vi maridos, né? Que não deixam a mulher trabalhar fora Sendo que ele trabalha Tá errado Porque, gente Tudo bem A mulher, se ela escolher Ela fica em casa Mas se ela quiser trabalhar Ela pode ir Porque o marido Tá saindo de casa Também pra trabalhar Por que que a mulher Não pode sair de casa Pra trabalhar? Então, tá bom Bem discutido aí Na sociedade A mulher pode trabalhar A mulher pode beber A mulher pode Usar roupa curta Não é porque ela Tá usando uma roupinha curta Que ela é mau caráter Que ela é isso Que ela é aquilo A mulher pode usar roupa curta A mulher pode sair pra beber Pode sair com as amigas É... Fazer social com as amigas É... Homem A mesma coisa é homem, né? Homem pode fazer social Jogar futebol com os amigos E a mulher pode É... Sair com as amigas Tem os mesmos direitos Dos homens Os mesmos direitos Que os homens têm As mulheres têm E não se cale, mulher Não se cale Se você tá sendo maltratada É... Ofendida Por algum homem Não se cale Denuncie agora mesmo Por que, gente? Você não nasceu Pra ser tratada mal Você é uma pedra preciosa Você é um bem precioso Mulher Ainda mais mulher Que é uma coisa assim Sensível É... Não falar que é mais fraca Que o homem que não Ela é mais sensível, né? Com os sentimentos É... A tudo Mulher é mais sensível Que o homem Então não se cale É... Falar que é agressão É só bater Não Não se cale, mulher Se você tá sendo ofendida Verbalmente Verbal Se o homem tá falando com você Ele bate Ele bate aqui, ó Na mesa É... Te empurra Dá apertão É... Fala mais alto Fala alto Xinha Te ofende Verbalmente Também é um tipo de agressão Então não se cale, mulher Não se cale Denuncie Se você tá passando por isso também E os me... Eu quero que eu vou voltar De novo pra vocês Você que é mulher Tá assistindo esse vídeo Mas também serve para os homens, tá? Esse vídeo serve tanto para os homens E tanto para a mulher Vice-versa Acho que nenhum Ninguém tem direito, né? De agredir verbalmente um ao outro Direitos é iguais A mesma coisa Vice-versa, né? Não tô falando só das mulheres Também agora tô falando dos homens Se você tá sendo, tipo Uma pessoa tá te ofendendo Verbalmente também Do sexo feminino Também Você pode... Isso serve também Vice-versa Tanto para homem Tanto para mulher Nenhum Ninguém Nasceu Pra ser tratado mal Pra ser ofendido É por isso que existiam as leis Então não se cale Mulher Principalmente mulher Que eu vejo Com o mundo Hoje Falam muito Das mulheres E... Criticam muito Porque hoje em dia As mulheres Estão bem avançadas Elas estão trabalhando Elas estão evoluídas E ainda existe Esse preconceito Tá? Por isso Que eu quis fazer esse vídeo Porque ainda existe Esse preconceito De pensar que mulher Não tem os mesmos Direitos dos homens Sendo que todos nós Somos iguais Tá? A única coisa que muda É que ele é homem E que ele é mulher Só Mais nada Mas os direitos Tem... Cada ser humano Tem os direitos iguais Então não se cabe Tá? Se você tá vendo Se você que é homem Tá assistindo esse vídeo Agora E tá presenciando Alguma cena densa Que eu te falei Do homem Egredindo a mulher Verbalmente O O que é pior Pior eu acho que é os dois Né gente? Pior é bater E... Não se cale Conversa com ela Fala pra ela procurar uma ajuda Mas não se cale Não se cale Tá bom? Comece agora hoje mesmo Obrigada gente Pela atenção De todo mundo Espero que tenham gostado Desse tema maravilhoso Vou dar aquele desfile Mostrar minha make Que eu preparei hoje Tá? E sejam todos bem-vindos Novatos e as novatas Que tá Contribuindo aí Para o crescimento Do... Deste canal Curtam Compartilhem esse vídeo Pra todo mundo Tá bom? Eu também tenho uma página No Instagram O meu Insta é 2920.carol Tá bom gente? Vou dar aquele desfile básico Agora pra vocês Tá? Mais um look Aqui preparado Pra vocês E é isso aí gente Espero que tenham gostado E um beijo E até a próxima Pessoal Tchau Tchau Tchau